Este detonado é um oferecimento de Disk Games. A maior loja de games de Campinas também está na internet. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui em Batman Arkham Oranges no canal, muito bem. Estamos aqui, a gente acabou de limpar os caras. Estavam assaltando aqui e vamos continuar aqui com os Paranauês. Vamos chegar até o nosso destino. Este é uma ponte longa, tenho que usar meu acelerador de arpel. Meu acelerador de arpel ao escalar? Como é que é o acelerador de arpel? Tem alguma parada aqui? Que usa ou não? Como é que é? Depressionado, salve uma pirata para planar. Espero que tente manter a descrição esta noite, senhor. Confie em mim, vou neutralizar esses assassinos antes do mundo. Não é só isso. Se uma criança curiosa for ver o que está tamborilando no telhado, ela espera avisar o Papai Noel, não uma criatura morcego vestindo em preto. Eu não tamborilando. Ah... Quanto está usando... Agora entendi. Quando você está puxando o arpel, você aperta duas vezes o X. Olha lá, ele vai mais rápido. É isso aí. É aqui essa parada, velho. É aqui essa parada, velho. Chegamos. E aí? Qual é a desse lugar, hein? Chegamos. E aí? Qual é a desse lugar, hein? Chegamos nada, né, cara? Estamos longe, hein? Vamos ver no mapa aqui. Vamos ver se tem como ver mapa. Ah, agora estamos já próximos, né? Aí, acelerador de apel é isso aqui. Ah, pronto. Preciso de uma unidade disponível para uma missão especial, aguardem. Vamos ver o mapa. Acho que fui o primeiro a chegar. Tenho que encontrar um lugar para ficar de tocaia despercebido. Nenhum centavo troca de mãos nessa cidade sem que ele saiba. Se alguém sabe onde o Máscara Negra e seus assassinos estão é ele. Mas o pinguim é difícil de encontrar. Seus capangas estão em negociação aqui. Seus capangas estão em negociação. Eu farei com o que falem. Pessoal! Vamos falar. Então, garotinhos. O que querem de Natal? Esperem. Eu já sei. Agora vejamos se vocês foram malvados ou... Ho, 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 ho. Bonzinhos. O elemento do Chapéu de Noel deve ser o chefe. Ae, vamos lá. Iiiiiiii! Ae, vamos lá. Nossa, como é muito foda a luta, né cara? Desse jogo, tá? É simples, né? Sem palavras. O pessoal copiou, mas mesmo quem copiou não conseguiu fazer o guarda. Ae, bomba na cara. Não! Seja lá o que for fazer... Ae, bomba na cara! Falha, meu filho! Sai daqui! Não! Não! Onde está o pinguim? Eu... Não... Sei! Onde ele está? Eu juro! Maldição! Acorde! Maldição, cara! O que... O que houve? O cara apagou, velho! Hora de falar! Onde está o Poblpot? Me solta! Se você insiste... Caraca, malandro! Por favor! Pare! Pare! Eu conto! Eu conto tudo o que quiser saber! Por favor! Não! Tarde demais! Já tenho o que preciso! Você é louco! Você é louco de pedra! Se eu puder acessar esse carro... Com certeza! Posso localizar o pinguim! Alfred! Tenho interferência nos meus sistemas de comunicação! O problema é do seu lado? Não, senhor! Estou vendo também! É da torre GCR mais próxima! É o mesmo sinal que interfere nos sistemas de autonavegação do Batwing! Destaquei a torre em seu mapa! Preciso interromper o sinal para conseguir rastrear o pinguim! Ah lá! Vamos lá! Vamos interromper a parada! Então! Vamos... Continuando aqui! Aquela torre ali, ó! Gente! Estamos chegando! Olá! Tudo bem? Que corretivo, malandro! Você acha mesmo que você pode dar o corretivo do Batman, malandro? E aí? Vamos, galera! Vamos! Vamos, galera! Vamos, cara! Toma na cara, malandro! Ihuuu! Olha só quem me apareceu, imagino que você pensou que pode me enfrentar, vai em frente, quero muito acompanhar seu fracasso de perto Tá bom querido, batirangue por controle remoto É difícil para você quando o cérebro é mais importante que a força Não A caixa de fuzil está ali do outro lado, cara, vamos lá, vamos tentar de novo Ai não, de novo, ai é contrário gente, quando você põe para baixo é que nem uma nave espacial né Ah isso, agora sim, deu certo e vamos que vamos Não abri as paradas aqui Quer saber, se você me disse educadamente eu abriria para você Ae, vamos lá, vamos abrir a parada Eu devo dizer parabéns Talvez você não seja tão estúpido quanto eu pensava Por que está fazendo isso, Enigma? Você é direto, gostei? Vou ser frango então, quero a limpeza de cota Ela está cheia de brutos que controlam as coisas com violência e intimidação Você não respondeu minha pergunta Por que você não me deixou terminar? Quero me livrar deles, Batman Para melhorar o padrão intelectual e moral de cota Mas eu não sou um protamontes como você Eu sou muito mais, divinado O que você está fazendo é a mesma coisa que roubar Não há nada digno nisso Uma resposta previsível e banal Adeus Adeus, querido Bom, desativamos a interferência Agora eu posso acessar o cartão SIM Que peguei do traficante de armas E invadir a comunicação do pinguim Vamos lá Vamos decodificar aqui E vamos ver se está aqui Ah, é Se eu estivesse envolvido nisso Eu cairia fora da cidade Alfred, tenho um sinal dos cartões do pinguim Mas não é associado com nenhuma frequência conhecida Ah, sim Vejo aqui Parece que o pinguim Possui sua própria rede de serviço privada Usando transmissores de laptop Como as ações airhawk Ele envia... Nossa, os caras são muito forçares Por rádio bidirecional Há duas dessas estações de comunicações Perto daí Ótimo Marques no meu mapa Se eu encontrar e invadir esses walktops Posso triandular a posição do pinguim Beleza Então vamos lá Aí, toma Ah, muito foda essa luta, cara Vou te falar, viu Não tem nem palavras Aí, toma Toma, malandro Queridão A galera de Gotham Peru Tá todo mundo falando desse mané fantasiado de morcego Dizem que ele fica pelas ruas lutando contra o crime Falar sério, né? Eu já trabalhei com ela já faz um tempo E a vida dá uma ajuda e umas paradas aí Deixa eu entender Você acha que um cara vestido de morcego é maluco Mas você trabalhou por outro cara Que não fica fantasiado de jacaré Mas é metade jacaré É, assim é normal Aí O iron não é metade jacaré Ele tem um... Um problema genético Ah, então tá Não tá mais aqui quem falou E vou falar nisso Escutaram aí os caras falando, maluco É aqui, ó Park Rose A seta tá mandando ir ali, ó E aí, tudo bem com vocês? Aí, vamos mostrar pra galera Que eles não são de nada Eu sou muito fã dessa franquia, cara Nossa, sinceramente Acho que o Batman agora Ele virou o favorito de todos, né? Ah, em razão dos grandes filmes que saíram Ultimamente E também Aí, da... Dos grandes jogos Que tem saído pro Batman também, né? Que finalizou toda a série DC aí O Batman Acha que eu acredito nisso? Tenho que achar a próxima estação de comunicações Então poderei triangular a posição de vergonha Atrapalhar nosso carregamento Nossa, que trampo, hein, cara Então, da próxima vez que inventaram a história Torça pra que a pessoa que esteja ouvindo Seja mais burra que você Ai, mas... Não tem ninguém mais burro que você Senhor Cobolpote Juro que era o morcego Ele jogou o Rick no telhado da torre do relógio Bem na árvore de Natal Não importa o que você acha que viu Se você não voltar aqui O que você acha que viu Eu vou arrancar a sensória Cara, eu não consigo ficar sem lutar Acho que eu vou demorar 100 anos Pra fazer esse detonado Porque tudo eu paro, cara Pra bater nos caras Porque a luta é muito Muito foda Temos um problema, galera Ah, isso Subimos de nível de novo Vamos lá Vamos fazer uma melhoria Temos essa melhoria Aqui dá 50% a mais Podemos fazer uma melhoria contra balas Isso vai ser importante mais pra frente Olha Mas eu tô treinando Puxando ferro, malhando Sério? Senta pra ele Mas nada do que eu Eu não disse isso Você vai ver Eu sou o rei do ringue E você vai engolir o que tá falando É que eles a pôlão for lutar Eu quero assistir Aí a gente conversa De quem vai engolir o que? Não vou a ferrar isso Pronto Achamos aqui a parada Vamos dar um chute planando R2 e o copo no chão Já é Nossa, os caras aqui Caraca, maluco Os caras aqui Estão com um bala, hein A última aqui Aê Toma, maluco Pronto Pronto Agora vamos Liberar a parada Aqui Vamos decodificar o sinal Muito bem Aí está você A ponta do final Então Vão para o navio Se quiserem fazer suas apostas Achamos Não é à toa Que ele foi difícil de achar Bom galera É isso aí Localizamos o pinguim E a gente continua exatamente daqui Para o próximo episódio aí De Batman Arkham Origins Se você gostou Deixe seu like Seu favorito Se não estiver inscrito no canal Se inscreva, tá? Para não perder nenhuma Das nossas jogatinas aqui É isso aí Um grande abraço E até Até mais E aí I can fucking Let me relax Put in Tchau Tchau Tchau